Essa canção que eu canto para Oxalá emana harmonia, paz e tudo de maravilhoso que a gente precisa. Jorge e Gil, tanto tempo que não tem esse encontro, tem mais de 30 anos que eles não cantam, e cantaram na Bahia nesse disco. Um disco com as canções, os oriquis cantados por diversos artistas brasileiros. Os oriquis, que são os cantos, as manifestações de sons e palavras, quase as palavras todas em Yorubá, que é a língua original, a língua africana original. O Batalá é Oxalá, quer dizer, é o santo reitor, digamos assim, dessa universalidade dos orixás dos santos do candomblé. E aqui estamos nós, em homenagem à Mãe Carmen. Essa grande entidade encarnada, representante desta grande casa, o Gantuar. Então, um disco como o Batalá manifesta as duas coisas. Manifesta, primeiro, essa consolidação de um fortalecimento cultural e religioso do candomblé, mas também a adoção de novos instrumentos, de novas ferramentas de defesa dessa herança contra esses ataques importantes, difíceis, que estão começando a surgir por força dessa nova especulação religiosa no Brasil, que tenta se livrar de tudo aquilo que não se alinha com eles. É difícil. A senhora vir no navio negreiro, sofrer o que sofreram e ainda guardar as mesmas coisas, as mesmas palavras, a mesma saudação. Talvez não precise entender muito quando a gente trata desses cantos que são rezas, são cantos de agradecimento, são cantos de louvor, são cantos de evocação. E eu acho que isso em si já basta. A gente sente a presença e evoca e agradece a quem a gente acha que merece. Essa é uma das funções interessantes desse disco, é fazer essa transposição entre essas manifestações tipicamente internas do candomblé através dos orixás e levar isso para o plano da canção popular. Que Laroyê proteja a festa de Oxalá da canção popular. Que Laroyê